Não tem como falar da cultura brasileira sem citar as festas juninas. Essa comemoração é comum em todas as regiões do país, especialmente no Nordeste, e foi trazida por influência dos portugueses no século XVI, pois eram típicas na Península Ibérica. Inicialmente, a festa possuía uma conotação estritamente religiosa e era realizada em homenagem a Santo Antônio, São João e São Pedro. A cristianização da festa está diretamente relacionada ao estabelecimento de comemorações de importantes figuras do catolicismo, exatamente na época da passagem para o verão na Europa. Por fim, muitos elementos típicos das comemorações pagãs ganharam novos significados ao longo dos séculos. Alguns itens que não podem faltar na festividade possuem elementos simbólicos, como, por exemplo, a fogueira, quando os camponeses homenageavam os deuses da natureza, ou a dança típica da quadrilha, que tem origem nos bailes das cortes francesas, em que as mulheres usavam vestidos rodados e muito enfeitados. O crescimento da festividade aconteceu sobretudo no Nordeste. A maior festa junina do país acontece na cidade de Campina Grande, localizada no estado da Paraíba. No entanto, existe uma grande concorrência da maior festa junina do mundo, com a cidade de Caruaru, no Recife. E o levantamento indica o tamanho dessa boa disputa. Dados do Ministério do Turismo apontam que as festividades mobilizaram mais de 26,2 milhões de pessoas e arrecadaram cerca de 6 bilhões pelo país em 2023. Só em duas das principais festas juninas do Brasil, a de Caruaru e Campina Grande, ocorreu 1,1 bilhão em arrecadação e 5,7 milhões de pessoas por tiros dias de folia. Do Nordeste, a festa se espalhou para o Brasil inteiro, e São Paulo é o reflexo vivo disso. O Centro de Tradições Nordestinas reúne anualmente milhões de pessoas. São nove fins de semana, de 1º de junho a 28 de julho, dedicados a muita festa, com comidas típicas, músicas, aula de forró, estilo musical que tornou-se uma cara registrada da festa em solo brasileiro. Já o Rio de Janeiro também possui grande influência caipira, e também demonstra suas raízes no Centro de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga, no tradicional bairro de São Cristóvão. No local, 48 quadrilhas irão se apresentar até o final do mês de julho. No entanto, como manter a cultura e as tradições seculares, que indicam as referências de um povo, vivas? De acordo com o professor doutor em sociologia Tiago Esteves, o Estado possui um papel importante em fomentar a manutenção das tradições caipiras. Bom, de fato, as festas juninas, as festas que ocorrem nesse período, entre junho, julho, e algumas até agostinas, ali no início de agosto, elas são um patrimônio brasileiro, um patrimônio cultural brasileiro. Nesse sentido, eu penso que o próprio Estado tem um papel fundamental para a manutenção e para a garantia desse patrimônio. Se basta a gente pensar, por exemplo, que existe o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, que poderia, juntamente com prefeituras, com governos estaduais e com o próprio governo federal, proteger, salvaguardar, de maneira a que esse patrimônio não tivesse sujeito à lógica do mercado. Porque eu acho que talvez seja a grande questão. Uma festa junina, como a festa famosa, festas que existem no Nordeste, em Caruaru, em Campina Grande, que talvez estejam entre as maiores do Brasil, mas ainda que existam festas muito tradicionais em outras capitais brasileiras, e não só da região Nordeste, mas para você que em Brasília também tem festas juninas bem grandes, no Sudeste. Interessante isso, porque no Sudeste, aqui no Rio de Janeiro, a gente vem cada vez mais escasseando e vendo elementos que nada têm a ver com a cultura junina, com a cultura caipira, tomando conta dessas festas. Tiago explica como a interferência de outras culturas pode descaracterizar o patrimônio cultural local. Muitas dessas festas juninas têm virado festas country, com elementos de uma cultura norte-americana, estadunidense, que nada tem a ver com a gente. Ou seja, festas que estão tendo vaquejada, festas juninas com vaquejada, com exposição de bovinas, com elementos que estão sendo trazidos de outras culturas, com grupos de axé music. Ou seja, você está deixando de fora a quadrilha junina, você está deixando de fora o forró, as músicas tradicionais, e colocando axé music, colocando DJ renomado, DJ de dance, DJ de music, para tocar nessas festas, simplesmente para quê? Porque você busca o lucro, visa o comércio. E quando você faz isso, o patrimônio histórico, o patrimônio cultural, ele começa a se perder, porque é uma disputa bastante injusta. Ou seja, por um lado, você busca o lucro, você busca o dinheiro, o que você vai ter? Se você coloca um cantor de sertanejo, se você coloca um cantor de axé, se você coloca um cantor de pagode, se você bota um cantor gospel, e por outro lado, você tem aqueles cantores, aqueles grupos mais tradicionais, aquelas quadrilhas mais tradicionais, que acabam se perdendo. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, expõe também preocupação com o fomento cultural para artistas regionais, que são fundamentais para dar vida a grandes festas, como São João, por exemplo. Olha, a política nacional Cultura Viva, política que ficou na memória, porque ela já tinha acontecido antes, depois ela foi descontinuada, então é uma política que age justamente nas pontas, age naquele grupo de teatro, recorrece aquele mestre de cultura, acontece no Brasil inteiro, então havia um apelo muito grande do setor já, pelo retorno dessa política. É uma política que tem também a sensibilidade de ter uma diversidade, um campo de diversidade muito grande, porque vai desde o mestre de cultura até os jovens, até as favelas, então ela tem um potencial muito forte. E acabamos de lançar agora em Pernambuco, é uma cultura que é uma política que tem uma... Ela reverbera com muita força, estava muito aguardada e nós acabamos de lançá-la e eu acho que é um edital fantástico, são mais de 50 milhões nesse lançamento e nós estamos aí com uma expectativa muito forte de gerar a economia das cidades, a economia dos lugares onde essa política Cultura Viva começa a acontecer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí